Olá, leitores da Lendo Livros. Seguimos conhecendo a obra-prima de Gibran, Calil Gibran, um livro e uma história marcantes daqueles que, a cada vez que lemos, aprendemos algo novo. O Profeta, de Gibran, Calil Gibran. Parte 3. E a sacerdotisa falou novamente e disse Fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo Vossa alma é muitas vezes um campo de batalha no qual vossa razão e vosso julgamento entram em guerra contra a vossa paixão e vosso desejo. Se eu pudesse, seria o pacificador da vossa alma. Se eu pudesse, transformaria a discórdia e a rivalidade dos vossos elementos em unidade e melodia. Mas como poderia, a não ser que vós mesmos também sejais os pacificadores ou os amantes de todos os vossos elementos? Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegadora. Se as vossas velas ou vosso leme estiverem quebrados podereis apenas ser sacudidos e sem rumo ou até mesmo ficar presos em uma calmaria no mar interior. Pois a razão, governando sozinha é uma força que confina e a paixão, sem cuidado é uma chama que queima até se destruir. Portanto, deixai que vossa alma exalte vossa razão até a altura da paixão para que ela possa cantar e que a vossa paixão seja dirigida pela razão para que vossa paixão possa viver a sua própria ressurreição diária e como a fênix ressurja de suas próprias cinzas. Gostaria que considerasseis vosso julgamento e vosso desejo como dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente não venerais mais um hóspede do que o outro pois aquele que respeita um mais que o outro perde o amor e a fé de ambos. Entre as colinas quando vos sentardes a sombra fresca dos brancos álamos compartilhando da paz e da serenidade dos campos distantes deixai que vosso coração diga em silêncio Deus descansa na razão. E quando vier a tempestade e o poderoso vento sacudir a floresta e o raio e o trovão proclamarem a majestade do céu deixai que vosso coração diga em adoração Deus move-se com paixão e como sois um sopro da esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus também deveis descansar na razão e mover-nos na paixão. E uma mulher se pronunciou dizendo fala-nos da dor e ele disse Vossa dor é a quebra da concha que recobre a vossa compreensão assim como a casca da fruta deve-se partir vosso coração também deve ficar ao sol para que conheçais a dor e que consigais manter vosso coração maravilhado com os milagres diários da vossa vida que vossa dor não pareça menos maravilhosa que a vossa alegria e aceitareis as estações do vosso coração assim como sempre aceitastes as estações que passam sobre os vossos campos e olhareis com serenidade os invernos da vossa dor grande parte da vossa dor foi vós que escolhestes é a poção amarga com que o médico dentro de vós cura vosso ser doente portanto confiai no médico e tomai o seu remédio em silêncio e tranquilamente pois a mão dele apesar de pesada e áspera é guiada pela mão macia do invisível e o cálice que ele traz apesar de queimar vossos lábios foi feito da argila que foi umedecida com as próprias lágrimas sagradas do oleiro e um homem disse fala-nos do autoconhecimento e ele respondeu dizendo vosso coração conhece em silêncio o segredo dos dias e das noites mas vossos ouvidos tem sede do som do conhecimento do vosso coração sabereis em palavras o que sempre soubestes em pensamento tocarei com vossos dedos o corpo desnudo dos vossos sonhos e assim deve ser a fonte oculta da vossa alma deve levar-se e correr murmurante para o mar e o tesouro de vossas infinitas profundidades será revelado perante vossos olhos porém que não exista uma balança para pesar o vosso tesouro escondido e não testai as profundidades do vosso conhecimento com bastão ou com uma sonda pois o ser é um mar sem fronteiras e sem medidas não digais encontrei a verdade mas sim encontrei uma verdade não digais encontrei o caminho da alma mas sim encontrei a alma andando em meu caminho pois a alma anda em todos os caminhos a alma não anda sobre uma linha mas cresce como um junco a alma desdobra a si mesma como um lótus de infinitas pétalas então disse um professor fala-nos do ensinar e ele disse ninguém pode vos revelar nada a não ser o que jaz meio adormecido no âmago do vosso conhecimento o professor que caminha na sombra do templo junto a seus discípulos não oferece seu conhecimento mas sua fé e seu amor se ele for realmente sábio não vos convida a entrar na casa de sua sabedoria mas vos guia até o limiar da vossa própria mente o astrônomo pode vos falar da sua compreensão do espaço mas não pode vos dar a sua compreensão o músico pode cantar para vós o ritmo que há em todo o espaço mas não pode vos dar o ouvido para que compreende o ritmo nem a voz que o ecoa e aquele que é versado na ciência dos números pode vos falar das regiões do peso e das medidas mas não pode vos conduzir para lá pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem e assim como quando cada um de vós estiver só perante o conhecimento de Deus cada um de vós estará sozinho em vosso conhecimento de Deus e em sua compreensão da terra e um jovem disse fala-nos da amizade e ele respondeu dizendo vosso amigo é a resposta a vossas necessidades ele é o campo que semeais com amor e colheis com agradecimento é a vossa mesa e o vosso fogão pois vindes a ele com fome e o buscares para ter paz quando vosso amigo fala com sinceridade não tenhais medo do não em vossa mente nem restringais o sim e quando ele estiver silencioso vosso coração não deixa de escutar o coração dele pois sem palavras na amizade todos os pensamentos todos os desejos e todas as expectativas nascem e são compartilhados com uma alegria imensurável quando sois parte de vosso amigo não sofreis pois o que mais a mais nele poderá ficar mais claro em sua ausência como a montanha para os alpinistas fica a mais clara da planície e que o propósito da amizade não seja mais do que aprofundar o espírito pois o amor que busca mais do que a descoberta de seu próprio mistério não é amor mas uma rede e apenas o inútil é pescado e o que tenhais de melhor seja para o vosso amigo para que ele conheça a vazante da vossa maré deixai também que conheça a vossa enchente pois o que é vosso amigo para que o busqueis para matar o tempo buscai-o sempre para viver o tempo pois ele deverá preencher vossa necessidade mas não o vosso vazio e na doçura da amizade que haja risos e o compartilhar de prazeres pois no orvalho das pequenas coisas é que o coração encontra sua manhã e se renova e então disse um estudioso fala-nos do falar e ele respondeu dizendo falais quando deixais de estar em paz com vosso pensamento e quando não podeis mais viver na solidão de vossos pensamentos viveis em vossos lábios e o som é uma diversão e um passatempo em muito da vossa fala o pensamento é um pouco assassinado pois o pensamento é um pássaro do espaço que em uma gaiola de palavras pode em verdade dobrar suas asas mas não consegue voar entre vós há os que buscam os que falam por medo de ficarem sozinhos silêncio da solidão revela a seus olhos seus seres desnudos e eles fogem e há aqueles que falam e sem conhecimento ou intenção revelam uma verdade que eles mesmos não compreendem e há aqueles que tem a verdade dentro de si mesmos mas não a contam através de palavras no seio destes vive o espírito em silêncio harmonioso quando encontrar diz vosso amigo à beira da estrada ou no mercado deixai que vosso espírito mova vossos lábios e dirija a vossa língua deixai que a voz dentro da vossa voz falha o seu ouvido pois sua alma guardará a verdade do vosso coração como um gosto do vinho é lembrado quando a cor for esquecida e o cálice tiver desaparecido e um astrônomo disse mestre e o tempo e ele respondeu medirias no tempo o que não tem medida e o imensurável ajustaríeis vossa conduta e mesmo dirigiríeis o curso do vosso espírito de acordo com as horas e as estações do tempo faríes um riacho em cujas margens sentaríeis e olharíeis seu fluxo no entanto o intemporal em vós sabe da intemporalidade da vida e sabe que ontem é apenas a memória de hoje e o amanhã é o sonho de hoje e aquele que canta e contempla dentro de vós ainda vive dentro dos limites daquele primeiro momento que espalhou as estrelas pelo espaço e quem entre vós não sente que seu poder de amar é ilimitado e no entanto quem não sente que este mesmo amor apesar de ilimitado está contido no centro do seu ser sem mover-se entre pensamentos de amor e entre atos de amor e o tempo não é como o amor indivisível e sem ritmo mas se em vosso pensamento deves medir o tempo em estações que em cada estação inclua todas as outras estações e que hoje contenha o passado com lembranças e o futuro com esperança fim da parte 3 deves medir o tempo em cada estancamento e o fim e o futuro e o tempo e o fim deves medir o tempo